A matriz de Nossa Senhora de Fátima em Presidente Venceslau viveu uma noite bonita para sua história com a consagração sacerdotal do Frei Venceslauense Anderson Lúcio Rosa. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir este vosso servo na dignidade de presbítero, renovar em seu coração o Espírito de Santidade. Obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal. A cerimônia foi comandada pelo Bispo Ordenante Dom Vilmar Santim de Taituba, Pará. O provincial foi Ivani Pinheiro Ribeiro, Comissário-Geral dos Carmelitas do Paraná. Muitos fiéis católicos acompanharam a cerimônia. Depois de ordenado, os padres Wilson e Jailton, que lhe serviram de inspiração, colocaram as vestimentas no novo padre Anderson Lúcio Rosa. As pessoas que estavam na igreja acompanhavam tudo à beira da emoção. E a cerimônia seguiu em pura harmonia. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, que guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o Santo Sacrifice. O Padre Anderson, depois de passar pelas bênçãos dos bispos e demais padres presentes na cerimônia, desfilou por toda a igreja e foi aplaudido e recebido com bastante carinho por todos os fiéis. Recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Após a cerimônia, tomou lugar junto aos demais padres presentes e a missa prosseguiu. Foi ordenado o Padre Anderson Lúcio Rosa. Corpo o Padre Anderson Lúcio Rosa. Corpo o Padre Anderson Lúcio Rosa. Obrigado.